Compra celular, Hyundai TV Blu-ray A cidade é cinza, veja as cores que eu lancei No sinal vermelho, cento e tento ultrapassei Meus demônios me perseguem, pensam que eu não sei Envelheci no sofá, eu vi você se molhar Preciso me orgulhar, licença eu vou mergulhar Tipo um splat, quero te tocar igual violão Tipo um splat, ela joga bolsa na minha mão Bumbum spark, estique firme aquilo, vai empurrão Tipo um splat, tipo um splat Tipo um splat, quero te tocar igual violão Tipo um splat, ela joga bolsa na minha mão Bumbum spark, estique firme aquilo, vai empurrão Tipo um Spleg, tipo um Spleg E eu não espero que vocês façam algo ou questão Tudo é só percepção, percebo que as coisas são A X da imaginação, esclatizca a reação Diz qual a sensação, força da me induzção Bitch, você sabe muito bem que eu vivo slow Logo mais lançando a handhold É a quarta vez que o Deus falou Cês não vivem a life ou não apanhou Bitch, ó que eu tô fazendo, se atrasaram, corre dos irmãos Ó que eu tô fazendo, tô correndo por vários irmãos Ela vai correndo, tá maluca, joga o bucetão Xota no picote, no pescoço, lança o correntão Tenho super salsa, por isso que ela me chupa Não é por grano, fama, minhas mãos são fodas nessa bunda Valiosa, escolhe bem, eu sou o mais original Sabe bem de onde isso vem, disse que isso não é normal Me segura firme, tenho controle Brinca com as bolas, siga ping-pong Atira na sua cara, tipo James Bond Ela mordeu minha cueca da Tom Ela quer que eu filme ela com iPhone Eu aperto o bumbum dela, bom-pom Ela atira minha cueca da Tom Se eu falar o resto da história, eu sou um som Envelheci no sofá Eu vi você se molhar Preciso me orgulhar Licença, eu vou mergulhar Tipo um splat Quero te tocar igual violão Tipo um splat Ela joga a bolsa na minha mão Bumbum splat Estique firme, aquilo vai empurrão Tipo um splat Tipo um splat Tipo um splat Quero te tocar igual violão Tipo um splat Ela joga a bolsa na minha mão Bumbum splat Estique firme, aquilo vai empurrão Tipo um splat 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 Tipo um splat